M.V. Contabilidade. Há 30 anos contabilizando o sucesso de sua empresa. Bom, estamos começando a Arte de Fazer Amigos esta semana aqui com o Dirceu Vaz, na M.V. Acessoria Contábil. E como nós prometemos a semana passada, esta semana nós inclusive comentamos que a gente ia falar sobre a empregada doméstica em especial. Sobre você, empregador, sobre você que está trabalhando. E olha só, Dirceu, antes de começar, engraçado que hoje foi um tumulto, esta semana está sendo um tumulto, na Globo, em todos os jornais, justamente o assunto que nós chamamos semana passada. Só que eles dão ao vivo, o nosso é gravado. Mas eu quero registrar aqui que nós soltamos aqui e a Globo já vai lá e depois fica nervosa e vem falar do mesmo assunto. E o governo também. Então o Dirceu vai poder explicar com mais tempo, mais tranquilidade, para você esse assunto tão importante que é o salário. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E veja bem, falar sobre o trabalhador, o empregado doméstico, é um assunto importante. Porque o empregado doméstico são todos aqueles... Normalmente se fala em empregado doméstico, só pensa na empregada doméstica. Mas a gente tem o empregado doméstico, o jardineiro, o motorista, a governanta. Então são pessoas que realmente estão muito próximas e acabam tendo uma confusão. E daí dizendo, não, ela é da família, porém os anos vão passando e se você não tomar cuidado, os direitos vão se acumulando. Há muitas decisões já na Justiça, Alexandre, de algumas pessoas que perderam bens por não fazer o registro do empregado doméstico. O empregado doméstico, nos últimos anos, nas últimas duas, três décadas, tem avançado bastante nos direitos. Já está quase comparado ao empregador de empresa. Justamente hoje, lá no Senado, estaria sendo votada uma lei regulamentando e avançando um pouco mais essa legislação. Mas qual é esse direito? Então ele tem direito a ter carteira assinada, tem direito a ser pagamento do INSS. O empregado doméstico também tem direito a férias com um terço, adicional a um terço. Tem direito também a descanso nos feriados, coisa que não tinha antigamente. O recolhimento do fundo de garantia ainda está opcional. E o décimo terceiro? O décimo terceiro já faz parte, já é obrigatoriedade do patrão pagar. E a hora extra? A hora extra, por enquanto, não ainda, mas está para ser regulamentado. Nessa primeira conversa que vai ter lá no Congresso, que o projeto está montado, o direito vai ser igual ao do empregador de empresa. Então, o que a gente tem falado? E essa coluna aqui se preocupa muito em avisar, para que o empresário, o nosso telespectador, não arrisque tentando fazer aqueles recibos caseiros, achar que não estou fazendo. Procure um profissional para tirar realmente as dúvidas. Veja-se fazer um registro com o Lirite, pegando a assinatura do empregado, para que depois não se incomode. As ações são muito grandes. A gente tem visto, assim, muitas pessoas decepcionadas, vêm até aqui, clientes da MV. A gente já se preocupa quando o cliente vem fechar o contrato conosco, perguntar, mas o senhor também quer que a MV cuide da parte documental do seu empregado doméstico? Às vezes, a pessoa é uma pessoa culpada, é um executivo, ou um funcionário, trabalha, não tem tempo. Então, a gente inclui isso já nos nossos trabalhos. E é muito comum a gente ver a pessoa, não, eu pago e... É da família! É da família! É da família! Exatamente isso, veja. E hoje, há uma tendência, já em estudos, que o empregado doméstico no Brasil já está virando artigo de luxo. Nos últimos anos, há uma estatística que antes tinha o percentual de trabalhadoras domésticas, era muito grande. Antes, na faixa de até 29 anos, você conseguia ter até 70%. Agora, até essa massa diminuiu bastante. Elas envelheceram, estão agora na faixa de 40%. E os filhos dessas empregados domésticos e empregadas domésticas não estão partindo mais para trabalhar. Como empregada doméstica, já é uma geração nova que estão partindo para trabalhar no comércio, em prestação de serviço, já não querem ter o mesmo destino que a mãe e o pai tiveram. Porém, qual é a preocupação? E a gente vai orientar durante as próximas semanas. Como fazer o registro? Trazer exemplos aqui de olirites que devem você assinar. É muito comum o cidadão dar o dinheiro para o funcionário, o empregado doméstico, recolher o INSS, e depois ele não recolhe. E, quando ele sai, ou ele tem uma moléstia grave, ou ele vai sair com licença da maternidade, não recolheu, e daí confessa para o patrão, ah, eu não recolhi. E o patrão tem que recolher tudo de volta. Então, está aí, gente. Eu acho que as precauções e os cuidados que a MV está mostrando para você são muitos. Hoje é o primeiro dia que nós estamos abordando esse assunto de tanta importância, e que nós estaremos abordando no mês de julho para você. O Dirceu vai disponibilizar o seu tempo para destinar a você todas as informações necessárias. Se você tiver alguma dúvida pontual, por favor, entre em contato pelo site produção.artedefazeramigos.com.br ou diretamente para a MV no site www.mvcontabilidade.com.br É o site. Ali tem os e-mails de vários acessos, o contato, Dirceu, arroba, mvcontabilidade.com.br. Ali tem vários canais para entrar em contato conosco e mandar as perguntas que a gente vai responder. Então, está. Então, durante esse mês de julho é isso aí. O Dirceu vai estar aqui junto com a gente. Dirceu, muito obrigado. Semana que vem nós voltamos para dar continuidade a esse assunto. Está bom? Perfeitamente. Então, está. Um abraço para você. Até a semana que vem. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris. Há 17 anos garantindo boas impressões. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil, objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais e mais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Acessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Centro Automotivo Ingo Hoffman Pneus e Serviços Toda linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas Serviços de balanceamento estático e dinâmico Geometria computadorizada Suspensão, disco e pastilha de freio Sistema de direção Conserto e pintura de rodas de liga leve Centro Automotivo Ingo Hoffman Pneus e Serviços Em frente ao Shopping Barigui No Ecoville Pura Essência Farmácia de Manipulação Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população Preparando produtos de forma adequada e segura Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas Odontológicas Pura Essência Batel e Mercês A verdadeira fórmula para levar saúde até você